Exposição de fotografias no Centro Cultural em Goiânia abre as portas para uma clientela muito especial, deficientes visuais. Pessoas que não enxergam com os olhos, mas com a sensibilidade da audição, conseguem imaginar paisagens como essas da Exposição Fotográfica de Tuca Raines. São imagens aéreas de 53 cidades brasileiras. As obras estão expostas no Centro Cultural da UFG. E quem disse que precisa da visão para visitar uma exposição fotográfica, hein? Hoje o centro recebeu um grupo de deficientes visuais para apreciar as fotografias, seja através do toque com as mãos ou ouvindo a explicação de uma profissional em autodescrição. Os participantes também tiveram acesso a textos sobre a exposição convertidos em braile. Por uma ironia do destino, a ideia da exposição surgiu depois que uma criança de 8 anos com deficiência visual visitou o Centro Cultural. Assim, o Núcleo de Acessibilidade da UFG começou essa iniciativa e pretende dar continuidade. O objetivo é incluir a acessibilidade visual nas ações educativas da universidade. A exposição fotográfica de Tuca Raines ficará disponível para visitação no centro até o dia 20 desse mês. O Núcleo de Intercâmbio e Ações Educativas, com o apoio do SEBRAV e da Associação de Cegos, fez o material em braile e a audiodescrição das imagens fotográficas. E a partir daí, a gente pode receber os cegos para visita. Nós estamos fazendo também esse treinamento e a gente tem o material disponível para recebê-los e fazer a mediação cultural e a atividade com eles também. É importante essas ações que venham fazer com que as pessoas com deficiência tenham contato com esse universo cultural. E aí